Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita desse amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para morar Faz em mim morar a perma de ti Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador se faz chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Ajuda-me, ajuda-me até chegar Ajuda-me, ajuda-me até chegar Ajuda-me, ajuda-me até chegar